Fala pessoal, beleza? Está vendo aqui mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar ensinando aqui como você está sabendo o e-mail do seu dispositivo você que tem interesse de saber o e-mail do seu dispositivo, mas não sabe como, vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal bom pessoal, estou usando aqui um J7 Prime e para você estar aí vendo o e-mail do seu dispositivo, você vai estar vindo aqui nas configurações aqui em configurações pessoal, você vai estar descendo até encontrar sobre o telefone, você vai estar acessando aí a opção de sobre o telefone eu vou estar tampando aqui metade da tela pessoal, porque vai estar aparecendo algumas informações aqui do meu dispositivo e eu não quero aqui estar mostrando clicou aqui em sobre o telefone pessoal, automaticamente ele já vai estar mostrando aqui o e-mail do seu aparelho olha, tem aqui e-mail slot 1 e tem e-mail slot 2, quem tem dúvida, está repetindo o processo, você entra em configurações vai estar descendo até sobre o telefone, entrou aqui em sobre o telefone, vai estar aparecendo aqui o e-mail do seu dispositivo bom pessoal, é basicamente isso, um vídeo bem simples, um vídeo bem rápido, espero ter ajudado se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto e até a próxima